Música Bora que show aqui em Exu, meu amigo, olha Pra passar e ir pro show Lota a Sama aqui, viu Tem que ir de mototaxi, não chega não Como é que tá na moral? Bom ano Vamos? Bom ano Bora, Rony Hoje estamos, alá, Anitta, vai malandro Eu fui de carona com esse meu meu mototaxi Pra poder chegar no palco Porque tá tudo interditado por aqui Hoje é dia de Luizinho, tem parabéns, gente Parabéns pra você Parabéns pra essa data Querida, querida, parabéns Que das felices Felicidades Muitos anos De vida E aí, Luizinho do fogo Me conta aí, agora que você é fogueteiro Luizinho do fogueteiro de pressão, né Olha, bicho, feliz aniversário pro nosso fogueteiro de pressão Obrigado Deu miséria e do fogueteiro de pressão, né É, aqui é uma pressão Aqui é uma pressão Deixa aqui Ó, beijo, Deus te abençoe bem muito Luizinho já tá vendo aqui Estamos juntos Muitos anos de vida Vamos apagando A viagem aos centros de nossos ações Vem, vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim E agora eu vim dizer que se arrependeu Você tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você me perdeu E agora eu vim dizer que se arrependeu Você tinha nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei, você me perdeu Você tinha nas suas mãos e me perdeu E agora eu vim dizer que se arrependeu Sejam bem-vindos ao nosso show 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 E eu já não consigo mais sorrir Maravilhoso Amém. 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 E peço a te levar E depois E depois Você é essa só e só O caminho Que eu venho Não tinha emoção Não tinha o seu amor E foi aí que eu vi O retinho Sem ter a queimar Sem ter você pra mim Eu juro que Não Eu não vou mais errar E assim de outra vez Eu não vou mais errar 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 A minha raça Não há muita água Tudo está no mesmo lugar E eu vi E eu Eu não vou mais errar Eu não vou mais errar Eu não vou mais errar Porque Eu devendo Eu preciso De você Esse é o amor Dois 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 Eu não vou mais errar Dois 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 E aí, o que mais? A felicidade aconteceu Uma jovem apareceu Pra você, na minha vida Uma dica que não te amei Uma dica que eu não entreguei O meu amor de confiar Se eu te entreguer a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Não fiz Tu me aceitaste como eu sou Mas eu voltei, você mudou E vou tomar bastante Só pedi meu outro amor Foi no passado, acabou É viver que sonhar Sou assim, mais que um sonhador Amando por aí Só pensando em você Pois sei que o nosso amor É maior que o céu de estrelas É maior que o céu de estrelas É maior que o céu de estrelas E aí, o que mais? Amém, amém, sobrou a história, a honra de alma, não se tem medo de sentir, a roxinha lérgica a sonhar, que perdemos a dor. Amém, amém. Amém, amém. 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 O que é isso? Eu disse que só fui eu Não escuta o meu coração Não me agir Eu não podia agitar O que eu pudesse amar Além tanto assim Eu fiquei com medo e fugir Porque hoje eu te amo Brinquei até comigo Não te perder Porque eu te amo Minha voz é você Porque eu te amo Minha voz é você O jeito que o seu amor se foi De mim O jeito que o seu amor se foi Me esqueceu E eu vou achar de tudo que Eu vou achar de tudo que o seu amor Eu vou achar de tudo que o seu amor se foi Eu quero ouvir Que vontade Eu vou achar de tudo que o seu amor se foi Eu vou achar de tudo que o seu amor se foi A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL